Exatamente, e aí é onde tem a diferença do marketing político para o marketing eleitoral O marketing eleitoral é aquele que acontece no período eleitoral Apenas no período eleitoral, no período de pré-campanha, de campanha É onde acontece o marketing eleitoral, que é aquele onde você trabalha para conseguir o voto Mas o político, quando ele, seja o vereador de mandato, seja o prefeito Ele precisa, quando ele ganha a eleição, ele precisa continuar esse trabalho Porque se ele não continua esse trabalho, a população não tem como saber Você faz uma obra em um bairro, o outro bairro não tem como ficar sabendo E o mais importante disso tudo é que comunicação, aquela frasezinha antiga A comunicação não é só o que você fala, e sim o que os outros entendem Então não é só o comunicar de qualquer jeito, de qualquer forma É como dizer, a hora certa de dizer, a informação correta, o meio correto de se comunicar Então isso é muito importante durante o mandato Para que quando chegue o período eleitoral, reeleição, é hora de colher o que se plantou Não é hora de plantar E aí os políticos pecam muito nisso Eles querem plantar e colher no mesmo momento E aí complica, fica mais caro e muitos terminam perdendo a eleição E aí